Banho de Exu para abrir caminhos e limpeza espiritual Sem Exu não se fez nada, este é provérbio que define a importância deste orixá. Isso porque, é Exu o responsável não só por levar o transporte das oferendas aos orixás, como também pela comunicação entre os humanos com o mundo dos orixás. E sem ele, a comunicação com o mundo espiritual não é impossível. Exu é um orixá polêmico e difícil compreensão, isso porque possui um arquétipo questionador de regras em para ele, nem sempre o certo é certo ou o errado é errado. É ele o responsável por guardar passagens, abrir caminhos e pela proteção contra as ameaças e perigos. Ainda tem dúvidas sobre o poder deste orixá? Então confira agora mesmo como contar com a forcinha de Exu para abrir os caminhos da sua vida e para limpeza espiritual com dois banhos poderosos. Banho de Exu para abrir caminhos na vida amorosa e financeira Para preparar o poderoso banho de Exu para abertura de caminhos em diversos sentidos da sua vida, principalmente na vida amorosa e financeira você vai precisar dos seguintes ingredientes. 2 litros de água pétalas de uma rosa vermelha 50 gramas de casca de mangueira 50 gramas de casca de figo Para fazer o banho de Exu você deve Colocar todos os ingredientes na água.com A mantinha mesmo, amassar e triturar todos os ingredientes. Durante este processo, mentalize seus caminhos sendo abertos e imagine exatamente o que você deseja.com A mistura.tome seu banho normalmente e depois de desligar a ducha, jogue o banho de Exu do pescoço para baixo. Não se enxague, deixe secar naturalmente e durma com o banho. Durante todo o ritual, não esqueça de reforçar seu pedido para Exu, com muito fé e positividade e faça também a poderosa oração para abrir caminhos e conquiste o que é seu. O ponto despacho e as ervas coadas em um lindo jardim ponto importante, de preferência, faça este banho em uma segunda-feira, que é o dia de Exu. Banho de Exu para a limpeza espiritual Esta é uma opção de banho de Exu muito simples de fazer, mas ao mesmo tempo muito poderosa. Ele promove a limpeza espiritual, revitaliza corpo e espírito e afastar os espíritos e energias negativas. Para prepará-lo você vai precisar de apenas dois ingredientes. 3 litros de água.com Ramos de Arruda recém curtados Para fazer o banho de Exu para a limpeza espiritual você deve Colocar as folhas de Arruda na água e com a mão mesmo, amassar e triturar todos os ingredientes. Faça isso até a Arruda solte sua essência na água. Agora deixe a mistura descansar por pelo menos uma hora. Com a mistura. Tome seu banho normalmente e depois de desligar a ducha, jogue o banho de Exu do pescoço para baixo. Não se enxague, deixe secar naturalmente. Durante todo o ritual mentalize o banho levando toda a energia negativa do seu corpo e espírito. Com into pensamentos positivos. Não esqueça de reforçar seu pedido para Exu, com into fé e positividade e faça também a poderosa oração para limpeza espiritual e proteção. Despache as ervas coadas em um lindo jardim. Ponto importante, de preferência, faça este banho em uma segunda-feira, que é o dia de Exu. Agora que você já sabe como os banhos de Exu, lembre-se de qualquer banho deve ser realizado com muitas fé e positividade para que tenha efeito. Escolha um dia tranquilo e faça o ritual com a mente aberta e pensamentos limpos para desfrutar de todos os benefícios deste ritual. E graças a Deus.